Reposicionado, para quem está chegando agora, Douglas Fernandes está acompanhando já desde cedo o julgamento de uma empresária acusada de atropelar de propósito e matar uma mulher numa distribuidora de bebidas. Vocês se lembram desse caso, um caso de bastante repercussão que o Douglas traz todos os detalhes a partir de agora. Exatamente, viu Branquinho, como eu estava dizendo, a Muriele Alves, ela está presa desde o dia do crime, inclusive ela está presa desde o dia do crime em abril do ano passado e está respondendo por homicídio qualificado e tentativa de homicídio contra a vítima que infelizmente morreu nessa barbárie que aconteceu, que é a Bárbara Angélica, que tinha 30 anos na época e também a Camila Lima, que sobreviveu a essa tentativa de homicídio contra ela. Isso aconteceu no Jardim Pompeia. A Muriele, ela foi ouvida agora no fim da tarde, por volta das 5 horas, foi um depoimento muito rápido, ela permaneceu o tempo todo chorando, né, tentando convencer ali os jurados de que ela não se lembrava de nada. Manteve aquela tese do dia do crime, que ela disse que não se lembrava de nada porque tomava remédios controlados. Ela sustentou essa versão, inclusive disse ainda que sofre de transtorno de personalidade, mas a perícia confirmou que isso não caberia, ela teria sim consciência dos fatos de que ela estava tomando, as atitudes que ela estava tomando no dia que aconteceu esse atropelamento. Eu estou com o pai aqui da Bárbara, que é o Sr. Ozirley, e ele acompanhou bem apreensivo todo esse depoimento e a família continua muito apreensiva. Passado isso aí mais de um ano do que aconteceu, ainda não caiu a ficha e vocês estão aí tentando fazer que a justiça seja feita também, né? Boa noite. Boa noite a todos. Douglas, estamos aqui nesse momento, um momento muito duro, tentando de todas as formas, por buscar que a justiça humana seja feita. Acreditamos muito na justiça divina e é muito doído, muito dolorido. Eu não desejo isso para nenhum pai, é uma dor imensurável, é uma coisa que não é insuportável. Então eu estou aqui nesse tuto, quero que aconteça justiça, para que não venha a acontecer com outros. Porque todas as vezes que acontece isso, que a gente busca de todas as formas, que se faça justiça, que não deixe as pessoas, igual essa Muriel, estar na rua. Se ela é uma pessoa que é doente ou qualquer coisa, que ela esteja no manicômio ou numa cadeia. Ela é uma pessoa que não pode viver em liberdade, ela não pode viver na sociedade. Como é que ela faz uma coisa dessa, tirar a vida da minha filha? Isso não existe. Como foi para o senhor ficar frente a frente com ela aqui hoje? É indignação, é doído, o coração dói, a gente tem uma doutrina, a gente tem um pensamento com Deus, a gente tenta perdoar, mas o meu coração ainda não deu conta. Infelizmente, quem sabe um dia, Deus permita que eu a perdoe. Ela se mostrou ali, chorando o tempo todo, tentando justificar as ações dela. No momento em que ela começou a dar o depoimento, o que passou na cabeça do senhor? Fiquei indignado, muito ferido, quanto mais ela falava, mais o meu coração apertava, mais a faca que ela colocou no meu coração, mais ela enfiava. Não aguento nem ouvê-la falar, infelizmente. A previsão é que esse julgamento, ele dure pelo menos entre 8 até as 10 horas da noite. A família está aqui firme e qual que é a expectativa de todos? A expectativa é que ela pegue pena máxima, pena máxima, fechada, guardada, para que isso não venha a acontecer com mais ninguém, com outra família. Eu não quero que outra família tenha a tristeza que a minha está tendo, porque ela destruiu meu pai, minha mãe, meus outros filhos, toda a família. Tanto a família dela como a minha. A minha está muito pior do que a dela. Inclusive, antes do que aconteceu com a Bárbara, vocês estavam reunindo, tentando reunir toda a família para uma confraternização que iria acontecer justamente para unir essa família. Infelizmente, essa tragédia aconteceu e não pôde realizar também esse sonho que era da Bárbara. Não foi possível. Infelizmente, a Muriele não permitiu que isso acontecesse na nossa família. Ela ceifou a filha da minha vida e automaticamente a minha também. Só isso que eu tenho a dizer. Obrigado. A gente continua aqui com o senhor. E eu volto com você, Branquinho. Obrigado, Douglas. Dê um abraço aí nesse pai, em toda a família. Qualquer novidade aí, se os debates forem encerrados, a qualquer novidade ou mesmo veredito aí, você pode chamar que a gente faz o link direto contigo. Prioridade para o ao vivo aqui na tela do Cidade Alerta.